Oi gente, acabamos de fazer uma entrevista bafônica, contamos tudo, contamos tudo e mais um pouco, então se inscrevam aí Eu me arrependi, mas já tá no canal Eu já declarei até o INSS Ela se arrependeu não gente Eu me arrependi, se eu contar essa coisa não, ele vai botar tudo Veja no canal agora, cuida Beg Rabelo segue longe dos palcos e do forró, mas através da sua única rede social oficial que ele alimenta, os fãs podem matar um pouco a saudade do grande ídolo O astro fez aniversário e mostrou um pouco da sua intimidade em momento raro, com fotos comemorando ao lado da esposa e do filho Natan O post rendeu quase 5 mil curtidas e 1,3 mil comentários, de fãs loucos com seu retorno aos palcos Deixando os fãs ainda mais empolvorosos, Beg relembrou alguns momentos da sua carreira com vídeos antigos cantando forró, isso mesmo Como este aqui, quando o cantor foi vocalista da KVA com rapadora em 1999, é direto do turno do tempo mesmo Obrigado É meu povo, isso vai ganhar pelo maltratar os fãs, hein? Oi gente, sabia que você pode anunciar seu produto, sua banda, sua empresa aqui no canal? É isso mesmo Aqui você, o seu produto, sua marca, sua banda, ela vai aparecer de verdade para uma legião de fãs e para uma grande comunidade São mais de 130 mil inscritos e mais de 43 milhões de visualizações Não é brincadeira não, viu? Além de você ser divulgado aqui no canal, você também vai ser divulgado no nosso site e também no nosso Instagram Quer mais o que? Vai aparecer em todo canto Chegou a hora então, hein? Quer aparecer? Quer resultado? Eu posso te ajudar O número do WhatsApp está aqui, ó, você pode entrar em contato com a gente, lá a gente resolve tudo Lembrando sempre, claro, que só é para falar quem tiver interesse em expandir o seu negócio, tá bom? Então pronto, chegou a hora de você, seu produto, sua banda, sua marca, aparecer de verdade Então cuida, espero você lá Agora mudando de assunto, Bel Oliver arrasou nas redes sociais ao divulgar sua versão na música Declaração de Amor Não da Calcinha Preta, viu? Do cantor Daniel Confira aí Nossa Daniel, sabe cantar comigo, vai Minha vida e o meu mundo São vazios sem vocês Mas a Quinta diz um beijo de Platão Estou pensando em escrever Volta que eu te amo e luzes de São retratos, videotapes e postais É uma confissão na capa de um CD Onde você estiver eu Você vai saber Nas ondas do rádio ou da TV Você vai saber Nas ondas do rádio ou da TV Eu amo você Eu não existo sem você Você vai ouvir Minha declaração de amor Gostou do que viu, né? Ah, tenho certeza que sim Se você quer ver essa entrevista completa e mais Você vai acompanhar aqui no nosso canal de Sarabelha Clica em vídeos que você vai ver todas as novidades E as outras partes dessa entrevista Que ela contou tudo e ela também Não percam, vou lá Contamos tudo Tudo e mais um pouco Olha aí